A Adriane é mãe de um garoto de 17 anos que sofre com esquizofrenia e precisa de medicamentos contínuos Ela conta que o filho faz acompanhamento médico para tratar da doença e toma vários remédios O problema é que dois deles a mulher não conseguiu pela rede pública E agora precisa de ajuda para comprá-los em uma farmácia particular Tá em falta na farmacia, na Secretaria de Saúde, não tem não O primeiro remédio é o desvenlafaxina de 100mg que custa em torno de 40 a 50 reais Já o segundo é o atenzina de 0,150mg que custa em torno de 15 reais A moradora pede ajuda para conseguir os medicamentos já que o filho está há uma semana sem tomá-los Esses dias ficou uma semana sem remédio nenhum, porque o remédio acabou Aí eu fui lá na farmacinha, a moça falou, ah não, só tem que buscar remédio só dia 5 de março Aí dia 5 eu ainda estava longe, aí quando foi terça-feira que eu levei lá no CAPES Aí eu passei lá na farmacinha, conversei com a Adriana, que é a amiga lá Ela falou, não, hoje só pode levar, aí eu trouxe um bocado, o que tinha lá na receita, né Aí terça-feira eu peguei o resto, aí vai chegar o resto ainda, que vai me pegar ainda, a gente tem que pegar ainda Além disso, a Adriana mora com mais 6 pessoas, incluindo 3 crianças E a família também precisa de ajuda com doações de móveis, cestas básicas e fraldas É, precisava de uma ajuda de arrumar um guarda-roupa, que a gente arruma a roupa pendurada, essas coisas, né Não tem jeito, aí não tem guarda-roupa Poder arrumar alguém, parecer, arrumar um guarda-roupa usado, para a gente for estudar A fralda, o bebezinho que precisa, que está até sem fralda, fralda O leite, como é que chama o leite? Como é que chama o leite, quer dizer? Leite não, para ele Quem puder ajudá-la, pode entrar em contato pelo telefone 349-9867-3282, que também é o WhatsApp Se você puder mandar para aqui, né, desde aqui, na rua, aqui na Checapo de Sol É, aqui é a rua 3764